É isso aí galera, emersonbrasamusic.com.br A sua loja de instrumentos musicais, hein? Que tem bastante novidade pra você aqui, vamos começar com um bongo Pitch aqui, esse bongo de praia aqui, você pode tá levando ele na praia Pequenininho, dá o som legal pra você tá tirando ele na praia Esse aqui é mais um cajão, cajão pequeno aqui, tamanho pequeno Que não ocupa muito espaço aí Você pode levar no carro, levar naquela festa de fim de ano Não vai ocupar muito espaço, você pode tirar o som Só sentar aqui em cima e tirar o som aqui com o seu violão também Acompanhado do violão aliás, esse aqui é o cajão já maior já Beleza, esse aqui já é modelo elétrico Tem a parte elétrica ali atrás, só você conferir aí Você pode comprar pela minha loja virtual As vassourinhas aqui, beleza? Pra você também tá utilizando, pra você tirar o ritmo E aqui o tantanzinho também, tantanzinho, tantan diferente aqui ó Totalmente de madeira aqui ó, também muito pequeno Todos esses instrumentos aqui, cabem no porta-malas do seu carro galera É só você comprar aí, tirar aquela festinha de fim de ano aí Com a rapaziada, beleza? Instrumento variado aí E você pode parcelar em até 12 vezes no cartão Valeu, um abraço Emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu